Olá, aula! Como você está? Lembra o que vimos na última aula? Na última aula, a gente viu sobre a mini fazenda ou o mini zoológico, que aqui no Brasil a gente sempre chama assim de mini fazenda, que tem os animais o quê? Filhotinhos. Lembra que eu falei que a gente pode encontrar todos esses animais, geralmente lá na semana no fazendeiro, na universidade? Então, tem muitos animais pequenininhos e que a gente já conhecia e que a gente aprendeu um vocabulário novo. E aí, de para casa, como work, eu pedi para vocês fazerem um desenho de um lugar que vocês tenham ido com a família de vocês e que vocês tenham visto esses animais, filhotinhos, patinho, coelhinho, pônei, entendeu? Então, eu espero que vocês tenham todos feito esse desenho bem, bem, bem bonito. Combinado? Hoje, a gente vai já iniciar a lição 1 na unidade 7. Olha que coisa mais linda. Sobre o que é a nossa unidade? My family, nossa família. Então, vamos ter atenção? Vamos escutar? Primeiro a gente vai só escutar, depois a gente vai apontar. Listening 12. Listen and point. Say... Mom. Grandpa. Dad. Sister. Brother. Grandma. Grandpa. Mom. Grandma. Grandma. Dad. Sister. Então, nesse desenho a gente tem uma família inteirinha, bem parecida com a nossa. Então, aqui a gente tem a mom, dad, sister, brother, and grandpa and grandma são os pais dos nossos pais. Pode ser os pais da nossa mamãe ou os pais do nosso papai. Então, a gente chama grandpa and grandma, que vem da palavra grandmother e aqui grandfather, que é uma expressão que a gente usa muito aqui em português, que a gente fala que o vovô e a vovó são papai e mamãe duas vezes. Então, é por isso que surgiu essa palavra. Grandfather, grandmother, e aí fez uma redução e ficou grandpa and grandma. Ok? Let's listen again. Listening to 12. Listen and point. Say. Mom. Grandpa. Dad. Sister. Brother. Brother. Grandpa. Mom. Grandma. Brother. Dad. Sister. Vamos lá na página dos adesivos e vamos colar com bastante atenção os adesivos aqui, do 1 até o 6, ok? Vou colocar a musiquinha para a gente fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Então, número 1 é mãe, número 2 é pai, número 3 é irmã, número 4 é irmão. Número 5 é irmã, não, desculpa, número 5 é irmã, olha, é ela. E número 6 é irmã, ok? Então, vamos lá. Então, vamos ouvir o que Lucy e Jack estão dizendo. Vocês estão vendo aqui? Aqui, a Lucy está conversando com o Jack e o Jack tem um menininho junto com ele. E olha o que a Lucy pergunta. Who is this? Ou seja, como que a gente pergunta quando a gente está querendo saber quem é aquela pessoa? A gente fala isso. Who is this? Olha o que ele responde. This is my brother. listening 14, listen and point, say. Who's this? This is my brother. Ok? E se esse menininho aqui fosse uma menininha? O que o Jack ia responder? A Lucy ia falar. Who is this? O Jack ia responder. This is my sister. Ok? Se é um menininho, a gente fala brother. Se é uma menininha, a gente fala sister. Ok? Now, we have to do this. Vamos fazer o exercício número 2 juntos. Mas primeiro vamos escutar. O que a gente tem que prestar atenção? No número e quem que está associado a esse número. Let's pay attention. Listening 15, listen and number 1. Who's this? This is my brother. 2. Who's this? This is my mom. 3. Who's this? This is my grandma. 4. Who's this? This is my sister. 5. Who's this? This is my grandpa. 6. Who's this? This is my dad. Então, usando o que a gente aprendeu aqui com a Lucy e com o Jack, a gente vai descobrir quem que é cada pessoa aqui nessa foto. Aqui tem a foto de uma família. E tem duas pessoas conversando, falando sobre a foto. A pessoa que pertence a essa família e um amigo ou uma amiga. Exatamente igual aqui, ó. É como se o Jack e a Lucy estivessem conversando e a Lucy estivesse falando que essa aqui é a família dela, explicando cada um quem que é. Ou se o Jack estivesse explicando cada um quem que é. Então, eu vou colocar de novo e vou ir parando pra gente responder, ok? Então, tem um menino e uma menina conversando. E o menino pergunta, Who's this? Aí a menina responde, This is my brother. So, number one, it's okay here. Ok? Então, esse aqui é o brother da menininha que está falando. Vamos escutar o próximo. Two. Who's this? This is my mom. Who's this? This is my mom. Ué, onde que a gente está vendo alguém que está com uma cara de mom? Here. Number two. Three. Who's this? This is my grandma. Who is this? This is my grandma. Cadê a pessoa que tem uma carinha de grandma? It's here. Number three. Four. Who's this? This is my sister. Who is this? This is my sister. sister. So, sister, it's here. Ok? Five. Who's this? This is my grandpa. Who is this? This is my grandpa. This is my grandpa. This is my grandpa. Of course, it's this. Ok? Six. Who is this? This is my dad. Number three. Who is this? This is my dad. Ok? So, number one. This is my brother. Number two. This is my mom. Number three. This is my grandma. Number four. This is my sister. Number five. This is my grandpa. And number six. This is my dad. Ok? So, depois de preencher, eu quero que vocês façam a repetição. Tem que repetir para a gente poder gravar certinho a pronúncia das palavras, o jeito que a gente deve falar. Combinado? Então, I'm sorry. Aqui, no número três, o que é que está acontecendo? Todo mundo está reunido. Provavelmente pode ser uma festa, um encontro, um almoço de família. E o que é que está acontecendo aqui? Alguém está tirando uma selfie, uma foto da família. So, let's listen to the music. Listening, 16. Sing, family photo. What a fun. This is my family. Click, click, click. My family. Who's this? Who's this? This is my mom. Yes, my mom. Oh, oh, oh. Who's this? Who's this? This is my dad. Yes, my dad. Oh, oh, oh. What a fun. This is my family. Click, click, click. My family. Who's this? Who's this? This is my sister. Yes, my sister. Oh, oh, oh. Who's this? Who's this? This is my brother. Yes, my brother. Oh, 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 oh. Who's the fun. This is my family. Click, click, click. My family. Who's this? Who's this? This is my grandma. Yes, my grandma. Oh, oh, oh. Who's this? Who's this? This is my grandma. This is my grandma. Yes, my grandma. Oh, 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 oh. What a fun. This is my family. Click, click, click. My family. Muito legal, né, gente? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escutem novamente essa música e acompanhem lendo a letra lá na página 103. Tá bom? Então, vocês voltem um pouquinho o vídeo, coloquem a música novamente, coloquem lá na página 103 e acompanhem a musiquinha, ouvindo e lendo junto para vocês treinarem o vocabulário. Combinado? E o homework de hoje, a gente vai ter dois homework. O primeiro é fazer um desenho da família. Make the frame. Draw a picture of your family, ok? Então, vocês vão fazer essa foto para mim. Vocês vão pegar uma folha e fazer um desenho de toda a família. Mamãe, papai, irmão, irmã, vovó, vovô, titi, titinha, se tiver. E também, olha o malzinho, hein? Quem tiver ganhado, cachorro, pode colocar todo mundo na foto. Combinado? E aí, eu vou querer ver essa foto na nossa aula online. E o outro exercício vai ser o press na página 98. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai prestar atenção no celular, onde tem uma foto, e ver de quem é a selfie, ok? Então, aqui, ó, quem que tá nessa selfie? Vou aproximar para ficar mais fácil. Quem que tá nessa selfie aqui? Olha lá, ó. Ele. Então, a gente vai ter bastante atenção na hora de olhar as selfies que estão aqui, para a gente poder fazer a linha até a selfie da pessoa certa. Combinado? Então, exercício da página 98, a foto da família, e colocar a música de novo e acompanhar a letra lá na página 103. Um beijo pra vocês, see you next class. Bye, bye.